Música Pensa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós compartilhamos com toda a igreja as esperanças, as preocupações, os sonhos e queremos ser de resto como todos os cristãos presença qualificada no meio do mundo nos diversos assuntos por exemplo, este é um período em que cada um de nós como cristão deve discernir bem a forma de exercer o seu dever e o seu direito do voto Nós temos responsabilidades com relação ao nosso trabalho a nossa presença na sociedade e temos grandes responsabilidades sobre a nossa família Em nossa Arquidiocese de Belém nós vivemos neste período uma visão a respeito do conjunto da igreja que se prepara para a realização de uma assembleia extraordinária do sínodo dos bispos onde mais de 300 pessoas estarão reunidas com o Papa durante três semanas para conversar a respeito dos grandes desafios ligados à família De nossa parte, nós olhamos para o Sírio de Nazaré Este imenso evento que envolve a nossa igreja que envolve o estado do Pará envolve o Brasil e tantas outras pessoas do mundo inteiro que compartilham conosco a mesma devoção à Nossa Senhora de Nazaré Tudo isso nos traz muita alegria ao mesmo tempo uma grande responsabilidade a ser compartilhada por todos nós como cristãos Eu volto os meus olhares junto com você durante esse período para vários temas ligados à família já que daqui a poucos dias nós voltaremos o nosso olhar para as celebrações ligadas ao Sírio de Nazaré Quando uma pessoa se casa assume dois compromissos muito importantes o compromisso da fidelidade e também a abertura à vida no sentido da fecundidade do matrimônio O esposo e a esposa quando se casam constituem em si na igreja uma comunidade de vida e de amor fundada pelo Criador e por ele dotada de leis próprias O que fundamenta esta experiência do homem e da mulher é a aliança conjugal ou seja, um consentimento pessoal e irrevogável Nesses dias eu explicava para os jovens crismantos da arquidiocese com os quais eu me encontrei e falava sobre os sacramentos e mostrava o meu anel de bispo e pensava com eles na aliança das duas pessoas que recebem o sacramento do matrimônio E dizia-lhes A aliança do homem que se casou tem o nome da sua esposa A aliança da mulher que se casou tem o nome do seu esposo Porque a partir da graça do sacramento do matrimônio Um não existe sem o outro Os dois, em si na igreja se entregam definitiva e totalmente um ao outro de forma que não são mais dois mas uma só carne A aliança Veja o que o catecismo da igreja diz A aliança contraída livremente pelos esposos Jesus impõe a obrigação de se manterem na unidade e na indissolubilidade Aí a palavra que está no Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículo 9 O que Deus uniu O homem não separe Difícil? Exigente? Sim Realizador? Fonte de felicidade? Fonte de plenitude para a vida dos dois? Sim No último domingo eu fiz a dedicação da igreja de Cristo Rei No bairro Guanabara em Ananindeua Parabéns ao padre Vicente Lote e a todos os seus paroquianos Ali estavam presentes os pais do padre Vicente Lote O pai com 91 anos E os dois me contavam com toda alegria Que dentro de dois anos completarão 70 anos de casamento Imagina o que significa isso 70 anos de sacramento do matrimônio Felizes da vida Contentes Por causa Da vivência que eles têm Em sua vida Um exemplo admirável Fora do comum Em geral as pessoas colocam muito em relevo os que se separam Mas se esquecem de valorizar os que são fiéis a este compromisso A fidelidade Mostra a constância em manter a palavra dada Deus é fiel E o sacramento do matrimônio Introduz o homem e a mulher Na fidelidade de Cristo A sua igreja E pela castidade conjugal Significa essa fidelidade um ao outro Os dois dão testemunho deste mistério Da união de Cristo e da igreja Perante o mundo Quantas pessoas, quantas famílias Nos testemunham esta realidade Há poucos dias A imprensa noticiou o falecimento De um grande brasileiro Antônio Hermínio de Moraes E ali se colocava Que ele era um homem de hábitos muito sóbrios Que ele era católico Fervoroso Seriamente católico Viveu na plena fidelidade A esposa que nosso senhor lhe deu Formou seus filhos Nessa mesma perspectiva Ricos ou pobres De todas as partes do Brasil e do mundo Homens e mulheres Podem ser fiéis ao sacramento do matrimônio É claro que esta fidelidade Há de ser alimentada Sustentada Através da oração Através da piedade Com o diálogo Um com o outro O apoio da igreja O apoio da família Mas as pessoas Precisam ter a retidão Ao assumir os seus compromissos Quando elas Resolvem Dar um ao outro O sacramento do matrimônio O catecismo da igreja Traz a este respeito Uma palavra de São João Crisóstomo Santo que nós celebramos No último sábado São João Crisóstomo Sugeria aos jovens casados Que fizessem Essa espécie de discurso Às suas esposas Vejam que coisa linda Tomei-te nos meus braços Eu te amo e te prefiro A minha própria vida Porque a vida presente não é nada E o meu sonho mais ardente É passá-la contigo De tal maneira que tenhamos a certeza De não ser separados Naquela vida Que nos está reservada Eu ponho o teu amor Acima de tudo E nada me seria Mais penoso Do que não ter Os mesmos pensamentos Que tu Precisamos ter a coragem De sonhar Eu fui ordenado sacerdote Com 23 anos Algumas pessoas pensavam Será que Sendo padre tão novo Ele será fiel Ao compromisso assumido A fidelidade é mais de Deus Do que nossa E como Deus é sempre fiel Se nós nos abrimos A sua graça Ele dá o dom da fidelidade Meus pais Quando faltava Um ano Para completar O jubileu De ouro Meu pai faleceu Minha mãe Tomou conta Do meu pai Por 18 anos Depois que ele teve Um AVC Em casa Nós dizíamos Que se minha mãe Não fosse para o céu Por outros motivos Só por aqueles 18 anos De uma enfermaria Permanente Ela já teria Todos os merecimentos Matrimônio Não é só Quando os dois Começam a vida conjugal Matrimônio É também Quando as provações Aparecem Sejam elas De qualquer ordem Física Psicológica Moral Experiência bonita Da fidelidade conjugal Eu presto a minha homenagem A tantos e tantos Casais Que conheço Aos quais Quero muito bem E que tem dado Esse testemunho Diante de uma avalanche De casais Que não conseguem Manter a unidade Do seu matrimônio Há muita gente Fiel e feliz Pessoas Fieis E felizes Com todo o respeito As pessoas Que passaram Por dificuldades Nessa área E essas dificuldades Não faltam Eu quero Com sinceridade Prestar a minha homenagem A esta Multidão De casais Cuja vida Não faz propaganda Porque Os problemas Fazem mais Propaganda Do que As coisas boas Meu respeito Minha deferência Minha homenagem A tantos Desses casais E se não Os nomeio aqui Porque Nosso Senhor Sabe o coração De cada um Destes homens E mulheres Que são felizes Felizes Por serem fiéis A palavra dada E são acompanhados Pelo amor Do próprio Deus Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmão E eu tenho Testemunhado Em vários ambientes O como é bom Ser irmãos e irmãs Na igreja De Jesus Cristo Quando nós pensamos Um final de semana Repleto de atividades Como foi O último final de semana Eu tenho que louvar Muito a nosso Senhor A nossa vida de igreja Fervilhando De atividades De trabalhos De diálogos De oração De retiros De formação Neste final de semana Vejam coisas bonitas Que aconteceram Os nossos seminaristas Todos Participavam De um encontro De formação Sobre A dimensão humana E afetiva Mais do ponto de vista De espiritualidade No final de semana Conduzido pelo Padre Wagner Ferreira Da comunidade Canção Nova No final de semana Os nossos queridos Membros da diretoria Do Sírio Fazendo o seu retiro Veio o Padre Anderson Também da comunidade Canção Nova No sábado No sábado pela manhã Conduzidos Por Mons. O senhor Cid Dom Teodoro E eu Reuniu-se O Conselho Arquidiocesano De pastoral Para nós Tomarmos pé De muitas coisas Da vida De nossa igreja Um magnífico encontro Sábado e domingo Um seminário Sobre sexualidade E amor Mais de 100 pessoas Participavam Deste encontro Que ocorreu Lá no Cezupa Na Avenida Almirante Barroso Pessoas que querem Dar testemunho De uma visão Bonita Positiva Cristã A respeito Do matrimônio No domingo de manhã Dom Teodoro E a sua equipe Da pastoral Das ilhas Conduziram Um encontro Cujo noticiário Vocês já acompanham Em nossa televisão Nesses dias Um encontro Das várias comunidades E pastorais Das ilhas Uma multidão De pessoas Presentes A imagem Peregrina De Nossa Senhora De Nazaré Foi conduzida E recebida Em Cotijuba Em festa Por todo o povo Parabéns Padre José Reinaldo Pela acolhida Parabéns também Padre Alberto Paroco Aidioteiro Parabéns A todas as comunidades Das nossas duas paróquias Insulares E também Das comunidades Do Baixo Acará Que são Assistidas Pela nossa Arquidiocese Especialmente Dom Teodoro Com sua equipe Irmã Carmen Todas as pessoas Todas as pessoas Que prepararam Este magnífico Encontro Tomar pé Da vida pastoral Apostólica Em nossas ilhas E animar O nosso povo Para que A disposição De serviço Do Evangelho Continue forte Na evangelização Destas áreas De pessoas Tão queridas Como são Aquelas Das nossas ilhas Domingo de manhã Lá No ginásio Da escola De educação Física Da UEPA Eu tive o meu Encontro anual Com os Crismandos Cada ano Eu me encontro Com os adolescentes E jovens Que recebem O sacramento Da Crisma Uma manhã Fabulosa De encontro Oração Diálogo Palestra Aquele mundo De adolescentes Ali presentes As arquibancadas Cheias E eu Quase que Dava para ver Quando eu fazia A palestra Dava para ouvir Uma mosca Passando Tal a unidade Que se criou Um ambiente De participação E por isso Estão presentes Na vida Da igreja Esses nossos Adolescentes Aos quais Eu cumprimento Desejo Muitas felicidades E também Aos seus catequistas Que sejam Conduzidos Pelo Espírito Santo E o domingo Estávamos Dom Theodoro Dom Vicente Zico E eu Terminou Com uma Magnífica Celebração A dedicação Da igreja E do altar Da paróquia De Cristo Rei Em Ananindeua No bairro Guanabara As pessoas Que ali Se encontravam E era Uma verdadeira Multidão Fizeram Essa experiência O rito Da dedicação Das igrejas É uma beleza É uma verdadeira Catequese É uma formação Se a gente quer Entender as coisas A respeito Da igreja Mais de 30 sacerdotes Concelebrando Um grupo Grande De padres Da congregação De Dom Orione Outros padres E diáconos Da nossa Arquidiocese A felicidade Do padre Vicente Lott E do povo Da paróquia De Cristo Rei Que povo bom Que beleza Ver que Sete anos De trabalho Construíram Uma das igrejas Monumentais De nossa Arquidiocese E a dedicação Da igreja Quando o engenheiro Falava no início Da missa Entregando ao arcebispo A igreja Não é para ser Propriedade minha É entregar Para a igreja De Belém E eu É claro Dedicando-a Entreguei de novo Ao povo Daquela paróquia Uma cerimônia Muito bonita E muito participada Um coral Preparado Com um carinho Fora do comum Todos os ministérios Os serviços Da liturgia Por que lhes digo Todas essas coisas? Porque todos Estes acontecimentos Pertencem também A você Você faz parte Da nossa igreja E aqui você poderia Ajuntar Tudo aquilo que acontecia Neste final de semana Nas nossas diversas paróquias Uma multiplicidade De ações De presenças De diálogo De conversa Das pessoas E tudo isso É igreja É assim que nós queremos Ser fermento Sal Luz Semente Para um mundo novo Um mundo diferente Evangelizado Peço a você Que nessa terça-feira Dê graças A Deus Por nós Pela nossa vida De igreja Que nos faz Estar sempre Com este sadio Otimismo Da nossa fé E agora Procuramos As perguntas Que várias pessoas Nos mandaram A primeira delas Vem de Elisângela Brito O Senhor Fará casamento De pessoas Que já vivem Juntas? Muito obrigado Elisângela Pela sua pergunta Eu não sei quantos Casamentos Eu já fiz Na minha vida De pessoas Que antes Viviam juntas Pense um pouco O que acontece Nas nossas paróquias Quando fazem Esses casamentos Comunitários Quantas pessoas Têm tido A alegria De regularizar A sua situação Pessoas Que eram livres Podiam receber O sacramento Do matrimônio Por alguma Circunstância Que não é o caso De fazer julgamentos Mas não receberam O sacramento Ou começaram A viver juntas Ou só receberam Ou só fizeram O contrato civil E essas pessoas Agora começam A regularizar A sua situação Que coisa linda E eu devo testemunhar Que a maioria Das nossas paróquias Já tem tomado Iniciativas semelhantes Algumas paróquias Chegam a fazer Como na paróquia De Nazaré Casamentos Com Em torno De cem casais Que se preparam Durante o ano E muito seriamente E depois Arranjando Toda a documentação E essas pessoas Regularizam A sua situação É magnífico Então eu tenho Assistido A tantas Destas Realidades Bonitas Acontecendo Em nossa Arquidiocese Aproveito Elisângela Brito Para lhe dizer Uma coisa Quantos casais Poderiam Efetivamente Regularizar A sua situação Então Recebam Esses casais O meu convite Procure o padre Da sua paróquia Conversem com ele Vocês verão Que existem Soluções Para nós Resolvermos As questões De tantos casais Permitam-me Uma coisa Uma coisa Às vezes já está Dez Vinte anos Vivendo com a outra E não Não quer se casar Porque não tem como Fazer uma festa Será que o mais Importante É fazer a festa Fazer gastos Ah o casamento É muito caro Vai conversar Direitinho Na sua paróquia O que é caro A festa O fotógrafo A filmagem O terno Que a pessoa Quer alugar O vestido De noiva Quando a pessoa Tem que dar Uma taxa Para a igreja Para ajudar E quantos Casamentos Inumerosíssimos Casamentos Onde as pessoas Não Deixam de se casar Por questão De dinheiro Posso Garantir a todos Que ninguém Numa paróquia Da nossa Arquidiocese Fica sem se casar Por questão De dinheiro As vezes as pessoas Dizem assim Ah não tem jeito De contribuir Com a igreja Com a expórtula Do casamento E o padre Dispensa De repente No dia do casamento A quantidade De gastos Que as pessoas Fazem Então isso também No mínimo É injusto Porque as pessoas Não tem esse senso De participação De colaboração Com a vida Da igreja Mas Elisângela Muitos e muitos Casamentos Têm sido feitos Para regularizar A situação De tantas pessoas E é possível Que nós façamos isso Portanto É com alegria Que eu digo Essa palavra Que seja Para a sua vida Para outras pessoas Mas para tanta gente Interessada Nessa questão Para dizer Aproxime-se da igreja Você verá Que tem jeito De resolver Muitas situações Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Muitas situações Muitas situações